Com a vinheta dele aí, Renato. O que aconteceu no mundo do crime nas últimas 24 horas? Você acompanha a partir de agora. Caio Pimenta, bom dia, Renato Ferreira, controle técnico, Chico Reis, José Gomes, Carlos Davi e ouvintes do Primeira Mão pelas rádios Ouro Negro FM 100.5 e Web 2 de julho. Estamos chegando a partir de agora os casos policiais Alagoinhas, região Icatu nas últimas 24 horas para você ficar muito bem informado. Que o nosso final de semana seja com a proteção de Deus em nossas vidas. Acesse Luciano Reis Notícias ponto com ponto BR para você ficar muito bem informado. Você pode curtir o Luciano Reis Notícias no Facebook e seguir o Luciano Reis Notícias no Instagram. Atenção, Catu é alvo de operação contra roubo e furto de gado. Combustível de qualidade é no Posto Laguna, na rua Dantas Bião, em Alagoinhas. Gasolina aditivada, diesel S10, que é o mais indicado para a preservação do meio ambiente. Eta Nova se encontra no Posto Laguna, em frente ao Shopping Laguna, em Alagoinhas. Um abraço a João Henrique Paulilo. Alô, Gil, gerente do Posto Laguna. Tonhão Pneus é o mais preparado centro automotivo de Alagoinhas para cuidar bem do seu veículo. Contamos com equipe especializada em alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo, freios, serviços mecânicos e desempenho de eixo. Tudo em dez vezes sem juros. Tonhão Pneus, Avenida Josef Wagner, em frente à Cachoeira Veículos. Lembrando que nos próximos dias, Tonhão Pneus estará em seu novo endereço. Avenida Senador Orival Batista, fundo da Tormac e dos bares da Central de Abastecimento. Tonhão Pneus estará oferecendo para os seus clientes uma loja belíssima. WhatsApp de Tonhão Pneus, 7599275865, 7599275865, para você agendar o serviço do seu carro. Peça seu delivery de almoço com mais saboroso churrasco de Alagoinhas e saladas variadas na Churrascaria Sabo Show. Diz que entrega 75998028081. Churrascaria Sabo Show, Rua Maria Feijó, em frente ao CETEP, antigo colégio estadual. Churrascaria Sabo Show oferece café da manhã, almoço e janta para a empresa. 75998028081. Márcio Show agradece. A preferência ativa segurança eletrônica, agora é preço de atacado no varejo. Na ativa você encontra antena rural, R$ 99,00, interfone, R$ 99,00, suporte para TV de 10 a 71 polegadas, R$ 17,90, câmera com infra, R$ 59,90, antena para TV, R$ 29,90, DVR, 4 canais, R$ 279,00. Fechadura eletrônica, R$ 149,90, ativa segurança eletrônica, loja 1, Rua Conselheiro Franco, 32, próximo à antiga delegacia, no centro de Alagoinhas, loja 2, Rua Bahia, bairro Jardim Petrolar, ao lado da farmácia Drogaria Brasil, loja 3, Rua 24 de Maio, no centro de Alagoinhas, próximo ao Sucão. Ativa segurança eletrônica, 759-8125-7265, 759-8125-7265, 753-423-1207. Robélio agradece. A preferência e materiais elétricos, com os melhores preços em Catu, é na Casa do Padrão, serviços elétricos em geral e venda de materiais elétricos. Cabo 16mm, semi-rígido, apenas R$ 15,00 o metro, Casa do Padrão, segunda travessa, Juracir Júnior, pioneiro em Catu, 713-416-714-719-9733-8659. 719-9733-8659. Não tem para ninguém. Preços baixos em materiais elétricos, você não encontra em outra loja, você só encontra na Casa do Padrão, na segunda travessa. Juracir Júnior, pioneiro, é só entrar em contato com os telefones 364-6714 e WhatsApp 99733-8659. Você vai em outra loja, solicita o orçamento e compara com os preços da Casa do Padrão. Com certeza, você vai fazer suas compras em materiais elétricos na Casa do Padrão. Alô, Viviane Nunes, no Gravito em Catu, um abraço a Jai Melo, um abraço, Jai, um abraço para você, sempre sintonizada no Primeira Mão pela Rádio Ouro Negro FM 100.5. Olha, eu começo destacando mais um ônibus interestadual assaltado na BR-101, em Alagoinhas. Ônibus da empresa Itapimirim, Itapébirim, início da madrugada passada, por volta de meia-noite. Saiu de Feira de Santana e seguia para Maceió, quando trafegava próxima entrada do distrito de Bonião, na BR-101 em Alagoinhas, para variar. Foi interceptado por um celta cinza, com indivíduos a bordo, armados até os dentes. Os criminosos obrigaram o motorista a parar, caso contrário, os bandidos diziam que se o motorista não parasse, que iriam meter bala em todo mundo. O condutor do ônibus atendeu a ordem dos criminosos. Três marginais entraram, obrigaram o condutor a seguir para uma plantação de eucaliptos local, em que todos os passageiros tiveram seus bens roubados. Abre aspas, esse trecho de Alagoinhas, nunca mais, enquanto vida eu tiver, eu quero passar em viagem terrestre. Disparou uma passageira do estado de Alagoas. O caso foi registrado na delegacia de repressão a furtos e roubos de Alagoinhas. Uma declaração dessas, esse trecho de Alagoinhas, nunca mais, enquanto vida eu tiver, eu quero passar em viagem terrestre. Declarou uma passageira do estado de Alagoas. Uma declaração dessas, será que não chama a atenção das autoridades, não? Será que não chama a atenção das nossas autoridades, porque virou rotina os assaltos a ônibus interestaduais na BR-101 em Alagoinhas. Esse foi Chico, não foi, que comentou ontem aqui, no programa Primeira Mão, né? Foi, inclusive, veiculado uma matéria em rede nacional, através de uma... É sobre essa... Uma rede, né? Verdade. Sobre essa situação dos assaltos na BR, na altura aqui de Alagoinhas. Quer dizer, o pessoal já sabe o problema, onde é que acontece, o modis operandi, não muda. Não muda. O que falta é ter como prioridade resolver o problema. Mas em se tratando da Bahia, aliás, esse secretário de Segurança Pública da Bahia, eu te falava. O pessoal fala tanto dos ministros de Bolsonaro, né? Tem uns dois aí que é meio diferente, né? O da educação mesmo. O Rui Costa trocou seis por meia dúzia. Não, mas esse secretário de Segurança Pública é uma vergonha, esse secretário. O que ele fala de besteira, e tá aí, secretário, ninguém pede pra tirar. O dia tava aí defendendo a regulamentação da venda da maconha. Aí Varela, Varela, Raimundo Varela, falou uma coisa simples e direta. Secretário, a droga mata. Será que ele não sabe disso, não? Secretário Mandarino? Mas tudo bem, né? Tudo bem. Tudo é normal na Bahia, né? O que é pior pra gente é que essa falta de atuação conseguiu colocar Alagoinhas no mapa do terror. E as autoridades municipais e estaduais que têm ligação com isso, não vejo levantar a voz. Mas um grande homem dessa terra um dia disse, ô Chico, uma coisa. O governador não gosta de Alagoinhas. O governador Rui Costa não gosta de Alagoinhas. Aí, meu irmão, fica difícil. Olha, na manhã desta quinta-feira, 16 policiais que trabalham no serviço administrativo do batalhão foram empregados no centro da cidade de Alagoinhas, cidade de Alagoinhas e Aramari, com o objetivo de reforçar o policiamento diário. A ação de presença se deu através da distribuição do material de divulgação do sistema alerta celular, que consiste em uma importante ferramenta no combate ao comércio legal de aparelhos celulares, que facilita a devolução dos smartphones roubados, furtados ou extraviados. Com o retorno parcial das aulas presenciais, os policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar em Alagoinhas passaram a realizar rondas preventivas nas escolas públicas à noite. O objetivo é prevenir o cometimento de crimes nestas localidades, garantindo a segurança dos estudantes e funcionários do sistema educacional. Na manhã desta quinta-feira, 16 policiais da 4ª Companhia Iambupe prenderam flagrante com base na Lei Maria da Penha, mais um, um homem que agrediu a ex-companheira no povoado Pauferro. Os policiais foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações SICOM e no local indicado conseguiram capturar o suspeito, que agrediu a vítima fisicamente e arremessou ao solo na presença dos filhos. Dessa forma, o agressor foi conduzido à Delegacia Territorial, onde já havia denúncia por violência doméstica anterior, sendo autuado em flagrante delito enquadrado na Lei Maria da Penha. Na tarde desta quinta-feira, 16, Guarnição da Companhia de Emprego Tático Operacional Ceto localizou e recuperou uma motocicleta chinerária e 50 cilindradas de cor branca no bairro Pirineu, em Alagoinhas, a qual foi roubada no início da manhã. A motocicleta foi encontrada em frente à residência do suspeito de tê-la roubado, porém não foi localizado no momento. Dessa forma, o veículo foi apresentado na Delegacia Territorial para adoção das medidas legais julgadas cabíveis. Ainda na manhã desta quinta-feira, 16, Guarnição da Companhia de Emprego Tático Operacional Ceto localizou e recuperou uma segunda motocicleta Honda CG-Fan no bairro Alagoinhas Velha. Após consulta no sistema, foi constatado que o veículo possuía restrição de roubo, sendo apresentado na Delegacia Territorial para adoção das medidas legais julgadas cabíveis. Um homem de 31 anos foi baleado enquanto conduziu uma motocicleta na noite desta quinta-feira, 16, na cidade de Alagoinhas. O homem foi socorrido com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência SAMU e levado para o hospital. A informação é de que ele está internado no Hospital Regional Dantas Bião e trata-se de um mototaxista. O crime aconteceu por volta das 19h15. Testemunhas contaram à polícia que a vítima estava pilotando uma moto pela Rua B, no conjunto Inocop 1, ao lado da sede da Guarda Municipal, quando dois indivíduos em uma moto apareceram e começaram a fazer os disparos. De acordo com uma fonte do Luciano Reis Notícias, confirmou com o SAMU que o homem foi baleado duas vezes, sendo atingido nas costas e no queixo. Não há maiores informações sobre seu estado de saúde. Agentes da Guarda Municipal ouviram o pau quebrando, os disparos de arma de fogo saíram, realizaram rondas, mas não conseguiram localizar os atiradores. O caso será investigado pela Polícia Civil. Uma outra informação dá conta de que um rapaz pegou esse mototaxista na Praça Rua Barbosa. Diz que quando chegou ao lado da sede da Guarda Municipal de Alagoinhas, na Rua B, conjunto Inocop 1, apareceram dois indivíduos em uma outra moto e passaram a abrir fogo no mototaxista. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Regional Dantas Bião. Caio, sem perder tempo, vamos trazer detalhes da operação de combate a roubo e furto de gado em Catu. O combustível de qualidade é no Posto Laguna, na Rua Dantas Bião, em Alagoinhas. Tonhão Pneus é o mais preparado centro automotivo de Alagoinhas. Tonhão Pneus, Avenida Josef Wagner, em frente à Cachoeira Veículos. Nos próximos dias, Tonhão Pneus estará na Avenida Senador Lorival Batista, fundo dos bares da Central de Abastecimento. Churrascaria Sabo Show tem o Disque Delivery 759-9802-8081. Um dos melhores churrascos de Alagoinhas. Você encontra na Churrascaria Sabo Show, na Rua Maria Feijó, em frente ao CETEP. Antigo Colégio Estadual Márcio Show agradece a preferência. Ativa Segurança Eletrônica, agora é preço de atacado no varejo. Ativa tem três lojas em Alagoinhas. Rua Conselheiro Franco, 32, próximo à Tiga Delegacia, Loja 2, Rua Bahia, bairro Jardim Petrolar, ao lado da Farmácia Drogaria Brasil, Loja 3, Rua 24 de Maio, próximo ao Sucão. E materiais elétricos, com os melhores preços em Catu. É na Casa do Padrão, serviços elétricos em geral e venda de materiais elétricos. Cabo 16mm, semirrígido, apenas R$ 15,00 o metro. Casa do Padrão, segundo a Travessa Jurassi Júnior, pioneiro em Catu. Olha, com relação à operação em Catu, as cidades de Catu, Candeias, São Sebastião do Passé e São Francisco do Conde receberam na madrugada passada a intensificação do combate ao roubo e furto de gado através da Operação Carro de Boi. Ao todo, cerca de 70 policiais militares e civis percorreram estradas vicinais e locais nos municípios da região metropolitana de Salvador, onde acontecem vendas de carne. Pela terceira semana, as ações foram realizadas e nenhum registro de crimes dessa natureza foi feito. Segundo o relatório da polícia, foram abordados 23 veículos, dentre eles, alguns caminhões baú e picape, normalmente utilizados para transporte irregular de gados abatidos. 70 pessoas passaram por revista e três frigoríficos receberam a visita das equipes que exigiram documentação e procedência das carnes. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Agência de Defesa Agropecura da Bahia, a DAB, também atuaram na operação. Por sinal, houve uma operação da DAB em Alagoas e cidades da região, com o apoio, inclusive, da Polícia Militar. Tem que fiscalizar mesmo, tem que agir mesmo, parabéns aí. Juntamos o trabalho realizado pelas unidades locais da Polícia Militar e Polícia Civil e somamos esforços com as especializadas. É um tipo de crime cometido na grande maioria das vezes na madrugada e, por isso, reforçamos o trabalho nesse período, afirmou a Secretaria da Segurança Pública. Ainda de acordo com a pasta, contou as informações colhidas no trabalho de campo, as informações colhidas no trabalho de campo estão sendo usadas pelas equipes de inteligência para que se cheguem os criminosos, outros criminosos responsáveis pela encomenda da carne. É aquele detalhe, né? Se roubam... É porque tem comprador. É porque tem comprador. Caio Pimenta. Valeu, Luciano. São seis horas mais trinta e quatro minutos.